Ah, imagina só que loucura essa mistura, alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia. Oi gente, eu me chamo Rose Banda e eu tenho um texto pra esse dia de hoje pra todos nós músicos do Brasil. Hoje era o grande dia de dizer, acorda cidade, a festa já vai começar, ver o povo na rua sorrindo, se divertindo e cantando, ir pro farol da barra, pro porto da barra, comprar seu abadá e correr atrás do trio elétrico, voltar ao Campo Grande, Avenida Sete, Praça Castro Alves ou Praça da Sé, fazendo deboche, dançando axé, no Pelourinho, as marchinhas e a guitarra baiana. Ver as nossas belezas dançando ao som de Rose Banda, Luiz Caldas, Bel Marques, Ivete, Daniela, Margarete, Cláudia Leite, Saulo, Duval, Tonho Matéria, Jerônimo, Chiclete, Harmonia, Afoxé, Filhos de Gandhi, Olodum, Ileaê, Timbalada, tudo isso ao som de Armandinho, Dodô e Osmar e tantos outros grandes nomes do nosso Axé. Axé, que faz o povo da minha terra cantar. Já pintou o verão? É festa e a festa vai começar. A alegria vai continuar porque o carnaval é nosso. O carnaval é nosso. Acorda pra ver o som dos atabaques, as baianas, o farol a brilhar. O som das nossas vozes vai se unir pra ver os cordeiros, ambulantes, roads, técnico de som, palco e luz, o trio elétrico na avenida. Não chegou ao fim. É só um intervalo. Porque, com a permissão de Deus, juntos, vamos vencer esse momento, lavando as mãos, usando máscara e abrindo um sorriso. Porque aqui é somente um. Até breve. Se Deus quiser, se Deus permitir, logo, logo a gente vai se encontrar. Grande beijo. Ro-Zi-Banda Axé Faz o povo da minha terra cantar E aí E aí